Oi pessoal, boa tarde, estamos aqui entrando numa live aqui diretamente da Câmara dos Deputados estamos aqui desde ontem trabalhando, reunindo, conversando com diversas lideranças e uma coisa que está impactando aqui todo mundo aqui no meio político é essa confusão desse governo Bolsonaro que agora está cada vez mais desestabilizado por conta do caso Queiroz, da prisão do Queiroz o Queiroz foi preso na casa do Assef, que era o advogado do Flávio Bolsonaro e do Jair Bolsonaro ele ficou escondido lá, ficou escondido em Atibaia numa casa que ele estava já há mais de um ano lá, certo? fazendo churrasco, jogando bola, levando a vida lá tranquilamente evidentemente alguém sustentando ele pois bem, ele foi preso, está muito deprimido pelo que dizem os jornais e a mulher dele está sendo procurada, também tem a prisão decretada a dona Márcia, a dona Márcia está, ninguém sabe onde ainda, se escondendo da polícia e a turma do Bolsonaro acha que ela pode ser uma bomba ambulante uma bomba por quê? Porque ela pode contar coisas que o Queiroz talvez não conte porque ele é um amigo muito próximo do Bolsonaro era um cara que fazia pescaria, churrasco, dirigia para o Bolsonaro era um cara muito próximo do Bolsonaro pode ser que ele se negue a dar qualquer tipo de declaração mas talvez a mulher dele não tenha essa mesma firmeza e fale coisas que incriminem o Bolsonaro e os seus filhos da mesma forma esse advogado esse advogado é casado com uma senhora aliás, foi casado com uma senhora que era representante da Microsoft no Brasil essa senhora tem contratos milionários com o governo federal e só no governo do Bolsonaro ela já faturou o mesmo que ela vinha faturando em 10 anos durante o governo Dilma e Temer ou seja, em um ano ela conseguiu ganhar o que ela ganhou em 10 é um prodígio mesmo, um grande prodígio então, atrapalhados um atrapalhado como esse Weintraub que fugiu do Brasil fugiu do Brasil e nós estamos entrando com várias ações aqui para que ele volte para que ele venha aqui prestar contas porque ele utilizou passaporte diplomático para sair do país e entrar nos Estados Unidos onde está sendo bloqueada a entrada de brasileiros e ele já havia sido demitido no dia anterior olha só a confusão o Bolsonaro publicou a demissão dele quando ele desceu lá em Miami mas depois revogou essa demissão e fez a demissão com o dia anterior para não se incriminar olha, é uma coisa assim é um governo que não tem perna em cabeça enquanto isso milhares de pessoas morrendo no Brasil só ontem foram mais de 1.300 pessoas nós precisamos garantir condições de saúde para o povo brasileiro as pessoas estão se contaminando em grande rapidez o governo federal ao invés de ficar tentando se defender de todas essas coisas deveria colocar uma equipe para organizar a população para impedir que a gente tenha tanta contaminação promover as quarentenas onde os casos agudos aparecem mais fazer com que haja um transporte público e para isso precisa pôr dinheiro porque o número de passageiros diminuiu um transporte público onde as pessoas não andem de pé nos ônibus lotados certo? nos metrôs, nos trens nós precisamos ter alternância de horários durante o dia nas várias empresas então empresas de um determinado tipo trabalham mais cedo outras entram mais tarde para a gente diminuir o pico de transporte infectar menos gente e tomar todos os cuidados o governo também precisa garantir recursos para que as empresas para que as empresas sobrevivam e para que os trabalhadores possam ficar em casa por isso nós defendemos prorrogação do auxílio emergencial até o final do ano e também defendemos recursos para micro e pequena empresa o Banco Central anunciou hoje bilhões de reais para as pequenas empresas só que ele não alterou uma coisa que as pequenas e micro empresas tenham condições de acessar os bancos e hoje elas não conseguem porque quando elas entram no banco o banco já pede garantias já pede que a pessoa não tenha o nome sujo e as pequenas e micro empresas que nós estamos dizendo é os botecos, os bares o salão de cabeleireira é a situação do pessoal das oficinas são trabalhadores que gerem seu próprio negócio precisam ter recursos na mão para poder sobreviver pagar o aluguel pagar funcionários e poder tocar o seu negócio para frente o governo está paralisado é isso que a gente está vendo nós aqui no Congresso queremos que a coisa ande e vamos lutar para isso estamos lutando elaborando projetos e lutando para aprová-los aqui vamos nessa batida e vamos ver se o Queiroz agora abre o bico e conta a verdade sobre os milicianos do Rio de Janeiro e sobre as rachadinhas do Flávio Bolsonaro vamos lá Tchau.